Yeah, yeah, festa de bandido Resenha começa quinta e só termina domingo São quatro dias virado, quero ninguém dormindo Só chamei a estatuada que tem piercing no bingo Proibido o telefone, isso é festa de bandido Proibido mulher feia e o homem de kiktok Proibido beber água, mas usar droga pode Eu tô com a banda de rock dentro do ziplock Isso que tá liberado, proibido é o pote Resenha começa quinta e só termina domingo São quatro dias virado, quero ninguém dormindo Só chamei a estatuada que tem piercing no bingo Proibido o telefone, isso é festa de bandido Aproveu o Airbnb na cobertura do hotel Quem pagou o Airbnb tá devendo aluguel Essa mina é uma diabo e mora em Padre Miguel Acho que quem chamou ela foi o Big Diel Aqui vem uma mente nova, passando com o do armadilho Uma escolhe pela bunda e a outra pelo cabelo Uma mora no Leblon, a outra mora no Salgueiro Isso é festa de bandido, não é farofa da GQ Pode ficar à vontade, nada aqui cê não choquei Tá chegando dez whisky, foi eu que encomendei Meu papel no nome de Francisco, mas foi eu que aprovei Regenha começa quinta e só termina domingo São quatro dias virado, quero ninguém dormindo Só chamei a estatuada que tem piercing no bingo Proibido o telefone, isso é festa de bandido Quem pagou tá dormindo, mas eu tô bem acordado Pula a noite, puta grande, mamando no meu carro Atrasei o meu relógio porque eu rimo atrasado Tô cantando arranhada, vou parar com o cigarro Vou parar, vou parar Enquanto eu não paro eu vou botar passeleira Achou que adrenalina era só o nome do amor Fude bala rosa, não quero ninguém parar Drogas festas, são alto, pode parecer clichê Tu queria ter essa vida, mas você não pode ter Essas mina que tu paga previ Narcomina pi Enquanto tu paga boquina, usa droga e conquista Vai mamar, vai mamar, vai mamar A preta, a lora é rusa, eu sou eclético, eu amo as mulheres Vai me dar, vai me dar Eu não sou racista, eu sou cego, não vejo a cor da pele Resenha começa quinta e só termina domingo São quatro dias virado, quero ninguém dormindo Só chamei a estatuada que tem piercing no umbigo Proibido o telefone, isso é festa de bandido Proibido mulher feia e o homem tiktok Proibido BPA, mas você usa droga ponte Eu tô com a banda de rock dentro do ziplock Quem aqui tá liberado, proibido é o pod Proibido absolute Llob Thor Vai me dar de droga ponte